Os suspeitos Igor Odilon Carneiro da Silva, de 21 anos, e Fábio Sérgio Nascimento, de 27 anos, foram presos na comunidade Céu Azul, no bairro do Timbi, em Camaragibe. Na chegada à delegacia de plantão do município, quando questionados sobre a droga, eles preferiram o silêncio. Vocês estavam guardando essa droga para quê? Onde é que iam distribuir? Até para consumo, para vender, se ia fazer o que com isso? Se você falar alguma coisa, você termina se prejudicando? É isso? Por isso o silêncio? Com a dupla, a polícia encontrou duas balaclavas, duas balanças de precisão, 209 big-bigs de maconha, mais 10 bombas da droga e 61 pedras de craque. Tudo isso abasteceria os consumidores de entorpecentes da localidade, se não fosse uma denúncia anônima. Recebemos a informação da residência, onde era utilizada como ponto de venda e distribuição de drogas. Seguimos até o local e, ao perceber a presença do efetivo, um deles, o Fábio, pulou a residência e se escondeu na casa vizinha, que era justamente onde era guardado o matéria entorpecente. Essa residência estava desocupada e era utilizada com esse único fim de guardar a droga. O Fábio foi preso dentro dessa residência, já o Igor foi preso na residência vizinha, onde estavam os dois juntos a princípio. A polícia não encontrou nenhuma arma com os dois homens detidos. E o que chama a atenção nesta prisão é que há poucos meses o Igor já havia sido preso, acusado de tráfico de drogas. E, por coincidência, pela mesma equipe do GAT. Em janeiro, a equipe prendeu o Igor, também no céu azul, acusado de tráfico, estava em liberdade há dois meses. E, na noite de hoje, recebemos a informação que ele voltou a traficar no mesmo local, onde havíamos realizado a prisão do mesmo. a E aí